Quais as principais classes de ativos que pagam dividendos, para ganhar dividendos? Vamos lá, olha só, tem aqui quatro, títulos públicos e privados, criptomoedas e NFTs, small caps e startups e ações maduras e FIIs. Bom, essa é fácil, porque ações maduras e FIIs tendem a pagar realmente dividendos mais constantes, só que eu quero colocar uma pimentazinha no papo aqui, que dependendo de uma carteira que você montar de títulos públicos e privados, dá para você concorrer também. Dá sim. Claro que dá, entendeu? Então, assim, não vamos descartar aí a alternativa A como uma sóciazinha ali da D de dado. Então, eu acredito que a resposta é a D, mas está aí a A como complemento. Concordo com a resposta, vamos ver. É isso aí. Acertou, Barani, parabéns. Eu diria que a A é a mais cíclica das três, porque assim, quando os juros caem muito, o CDI vai para 2% lá, os rendimentos ficam muito pequenos, então daí viver de renda com o CDI a 2% é mais difícil. Mas, ultimamente, os títulos e tal pagando 5%, 6%, é compatível com mais inflação, né? É compatível com ações maduras e fundos imobiliários durante um bom tempo. Um exemplo está nos Estados Unidos, né? Porque, assim, você tem yield real negativo, né? Em títulos, ainda tem essa inflação maior do que eu... Mas eu acho que, assim, dentro... Por isso que eu estou falando, é uma pimentazinha na conversa, Mas aí, no caso, você tem que imaginar uma carteira, assim, por exemplo, de títulos públicos, um IPCA+, né? Alguns CRIs que você pode comprar diretamente, alguns CRIs que você pode comprar diretamente. Então, na média, você vai conseguir aí uma inflação mais 5% no público e uma inflação mais 7% no privado. O que acontece é que você vai ter mais trabalho para fazer análise de crédito dessas operações. Então, por isso que, né? Então, eu ia falar que os próprios fundos de papel, Ou eles compram títulos privados para... Exato. E distribuem como... Exatamente. E, assim, eu acho que fazer uma carteira de dividendos com um pós-fixado não faz muito sentido. Mas com um título, uma debênture que paga inflação mais alguma coisa, De repente, pode fazer mais sentido. E aí Tchau, tchau.